Foi um peso ser a esposa do Ronaldo? Não, de forma alguma. Você sentia sufocada? Porque tudo que faz é grande, tudo que faz é vigiado. Então é engraçado, mas se você pensar, Ronald tem 22 anos, eu me separei do pai dele, ele tinha uns 2 anos e meio, 20 anos atrás. Não existia isso aqui, não existia rede social, não existia internet que eu posso falar com as pessoas andando pela rua. Se você quisesse saber de uma fofoca, você teria que esperar o fim de semana para sair as revistas. E é engraçado, porque a gente não tem essa ideia de que há 20 anos atrás, as notícias não chegavam como chegam hoje. Hoje eu quero saber alguma coisa, eu vou no Twitter e eu sei que está lá alguma coisa. Eu até falo que o Twitter é lugar de mal, gente, mal, porque as pessoas brigam demais. Se eu fosse hoje a esposa de alguém como o Ronaldo, eu acho que seria muito mais difícil, porque eu não poderia falar nada se eu me pronunciasse de alguma coisa, se eu me posicionasse de alguma coisa. Qualquer coisa poderia estar sendo julgada.